Mais um, mais um, empurra o, aí, vai, mais um, aí, foi, põe outro aí, aperta aí, que não tô conseguindo, aí, põe outro aí, não, tá rebitando normal, aí, aperta, aperta ele, não, tem que empurrar ele, aí, tá rebitando, aí, empurra ele de volta, aí, tá bom, funcionando.